Olá, meninas! Tudo bom? Vídeo novo começando! E se você ama esse tipo de babado, jabur, que é o nome que se dá, ele fica meio enviesado nas roupas, fica de olho nesse vídeo que ele é pra você. Você vai aprender de uma forma super fácil, rápida, como fazer esse tipo de babado e colocar em vários tipos de roupa. E aí, gostou? Então, fica de olho até o final, que você vai aprender rapidinho. Não se esquece de se inscrever, curtir, deixar o seu like, compartilhar e ficar de olho, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo se você ativar o sininho. Então, meninas, vamos aprender sobre esse babado jabur, que é super moda, em várias roupas e fica maravilhoso. O que a gente vai fazer? Eu tô com um pedaço de papel pardo, tá? E eu vou dobrar ao meio. Eu acho essa a forma mais fácil de fazer esse tipo de babado, se você tem alguma outra forma. Eu já ouvi algumas outras, mas eu não acho que fique tão boa. Eu vou dobrar novamente, ó. Tá vendo? E vou marcar esse centro aqui, ó. Vocês estão vendo? Essa marca que a gente viu que deu aqui, é exatamente a marca que a gente vai tá traçando aqui, ó. Tá? Depois que você traçou essa parte daqui, você tem duas opções. Você pode pegar aqui, ó, e medir, tá? Cinco centímetros. Ou você pode pegar algo que você já tenha redondinho e fazer aqui, ó. Não tem problema. Ó. Você vai posicionar bem no centro e você vai... Marcar aqui, tá? Você pode até conferir pra ver se tá certinho. O mais importante daqui agora é o seguinte. Vocês precisam conferir agora as medidas que você vai querer no seu babado. Por exemplo, se você quiser um babado de dez centímetros pronto, isso quer dizer que você tem que cortar com treze. Porque senão você tem um centímetro pra costura e mais dois centímetros pra bainha. Tá? Então, você tem que delimitar isso agora. Eu acho melhor você delimitar agora do que deixar pra depois. Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar oito. Oito centímetros. Daí, você vem, ó. Marca oito. Ó. Desenvolta dele todo. No primeiro babado, ó. Aqui tá com oito. Então, o que que eu vou fazer? Esse primeiro babado, ele vai começar daqui. Ó. Então, eu vou fazer assim. Eu vou usar a minha curva francesa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. E vou fazer isso. Tá vendo? Fiz isso. Porque aqui vai ser o começo dele. E daqui pra cá, vocês vão marcar a mesma coisa. Pontinhos com oito centímetros. E é pra poder ficar certinho, ó. Tá? Então, aqui foi. O que que a gente vai fazer agora? Acertar aqui, ó. Você pode usar uma curva. Você pode usar o compasso. Ver o que você acha melhor. E você vai marcando ele todo. Aí, o que que você vai fazer aqui agora? A gente fez essa parte. Aí, a gente vai, ó. Se você quiser marcar mais, que é pra não se perder. Igual eu fiz aqui, ó. Beleza. Você vem fazendo aqui essa curva. Ok? Quando chegar aqui, ó. A gente tá no oito. Daqui, agora, a gente tem que ir fazendo o oito aqui também. O oito centímetros, ó. É pra você continuar aqui. E você vai acertando, tá, meninas? Eu tô fazendo aqui assim, ó. Mas depois vocês vão acertando. Eu vou acabar com ele no mesmo lugar aonde eu comecei. Tá? No mesmo sentido. Outra coisa. Eu coloquei oito centímetros pra cá. Se você for, é... Quiser mais, você vai ver qual é a largura. Essa largura que você quer do seu babado. E você já vai colocar a medida da bainha e a medida da postura. Ou seja, coloca mais um, mais dois centímetros, pelo menos a mais. Pra você conseguir fazer a bainhazinha. Se for com aquela bainha do overlock. Se for a bainha lenço, tem que ser pelo menos uns dois centímetros aqui. Tá bom? Porque você dobra duas vezes, né? Então, não esquece disso. Outra coisa que eu ia falar. Se você quiser fazer esse babado com medidas diferentes. Por exemplo, aqui começa menor. E aí, ele vai aumentando ao longo do processo. O que você vai fazer? Aqui, você começou com oito. Tá? Então, quando chegar aqui no meio, ó. Quando eu tiver aqui, você joga oito e meio. Quando for aqui, de repente, você joga nove. Aí, nove e meio. Dez. Dez e meio. Onze. E assim sucessivamente. Então, no final, você vai conseguir um babado maior. Outra coisa que eu vou falar. Quando vocês tiverem que fazer a medida. Ah, mas quanto que eu vou precisar? Primeiro, você vai lá naquela peça e você vai medir. Naquele molde. Aquele modelo que nós vimos, ele tá, a gente, recapitulando. Aquele modelo que nós vimos, no outro vídeo, a gente tá fazendo a interpretação do molde de um vestido. Quem quiser, corre lá no canal pra dar uma olhadinha nesse vídeo. E aqui, tem um babado. No recorte, ombro, tem um babado já boa. Esse babado, ele vai uma média de cinco, seis centímetros abaixo da linha da cava. Então, você já vai calcular quanto que você vai gastar aqui na frente, ó. E nas costas. Essa medida que você calculou, você vai vir com a fita aqui por dentro, ó. Por onde começou, tá vendo? E você vai medir. Você vai medindo ele. Meu, deu ali cinquenta e pouquinho. Você vai medindo, tá? Pra cada lado. Então, vai dar um metro. Vamos dizer que deu um metro. O que você vai fazer? Acrescenta mais dez centímetros, tá? Pro seu término. Por quê? Em cada voltinha que você der. Primeiro que isso aqui é uma curva. Por mais que você prenda, às vezes, pode faltar um pedacinho. Mais a bainha que você vai fazer aqui desse pedacinho. Então, você acrescentando uns oito centímetros no final pros dois babados, né? Porque aqui eu coloquei a medida dos dois. Então, você tem aquela medida toda que você vai tá precisando. Outra coisa. Essa parte daqui, ó. Ela tá afinada, né? E essa parte aqui tá maior. Então, você vai ver se você prefere colocar essa parte daqui, ó. Menorzinha, assim. Toda diminuindo no início e no final. Ou se você quer deixar a parte solta. Tem algum ou os outros trabalhos que as pessoas deixam soltos propositalmente. Que é justamente... Faz um acabamento aqui. Que é justamente pra deixar ele no formato que tá. Entra? Eu vou cortar o babado pra vocês verem. Vocês vão dar um piquezinho na hora de costurar. Porque isso ajuda também, tá? Na parte de dentro. Não é na parte de fora, meninas. Então, eu vou cortar agora pra vocês verem. Você pode começar aqui pelo centro. Ou você pode começar por aqui. Você só não pode se perder, tá? Senão, dá erro. Então, vamos lá. Conforme você vai cortando também. Se você tiver uma mão boa, um manejo bom. Você pode ir acertando aquele pedacinho que você cortou. Isso que eu ia falar, gente. Não deixa... Não deixa pra colocar a medida da costura e da bainha no tecido. Porque quando você colocar isso aqui no tecido. Você vai se embaralhar. Ainda mais se você não tiver muita prática. Então, tem gente que deixa pra colocar depois. Na hora do tecido de cortar. Mas eu aconselho pra quem é iniciante não deixar, ok? E você pode também ir fazendo mais marcações. Quando você estiver fazendo. Eu fiz aqui pouquinha. Que é pra agilizar no vídeo. Pra gente conseguir adiantar. Mas assim. Faz mais. Marca mais aqueles 8, 10 centímetros. Que você tiver que fazer. Pra não fazer tão pouquinho. E justamente. Ficar um lado tortinho. Um lado maior. Um lado menor. Então, pra você fazer algo. Bem certinho. Marca mais vezes. Tá? Essa bolinha que foi do centro. Joga fora. E aqui você já tem, ó. O babado. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos dizer que isso aqui seja, fosse um tecido. Você vai trazer ele aqui, ó. Todo aqui novamente. Ó. E vai colocar aqui. Agora, eu te pergunto. Se você tivesse deixado e não colocado a margem da bainha e a margem da costura. Como que você ia abrir ele pra você colocar? Ah, ok. Tem outras formas. Você vai colocando ele, posicionando dessa forma. Né? Vai abrindo um pouco mais. Beleza. Só que o que que acontece? Querendo ou não, você vai terminando, ó. Abrindo um pouco mais, a roda. E você vai tirando a harmonia dele. Tá vendo? Então, por isso que eu falo que o melhor, o mais recomendado, é você tirar no papel, no molde, a margem de costura e a margem da bainha. Porque senão, depois, termina dando defeito também na hora de cortar o tecido. Ok? E aqui, ó. Tenha o nosso molde, como nós falamos. O que que você vai fazer com essa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui, ó. Você vai pegar ela e vai prever ela todinha aqui, ó. E ele vai fazer isso daqui, tá? Do outro lado, você vai falar, mas o que que eu vou fazer com esse lado? Você pode prender nas costas de uma forma diferente. Ou você pode deixar ele mais fininho, se você quiser. Se você não quiser que dê essa curva toda, você vem com a régua também, ó. E, de repente, diminui um pouco. Tá vendo? Tira um pouco esse bico, tá? Se você quiser, não tem problema. Depende do acabamento que você for dar aqui. Ok? Tem gente que deixa ele mais quadradinho, porque, às vezes, no acabamento que a gente vai prender, por exemplo, ficaria legal se fosse assim, ó. Tá vendo? Ó, deixa eu dobrar aqui assim, um pedacinho. Ó, ficaria, de repente, bom se fosse assim. Ou a pessoa prenderia até essa ponta daqui, aqui também. Ó, fazendo assim. E aí, quando você for prendendo, ele vai fazer um movimento. Então, você tem que ver no final o que você gosta mais. Alinhava pra você fazer qualquer babado que dê esses efeitos que a gente mostrou aqui. Realmente, tem que ser nesse corte. Tem uma outra forma que você pode fazer, mas eu não aconselho muito. Na verdade, a pessoa cortaria aqui agora, ó. Vou cortar aqui só pra mostrar pra vocês. Você vai cortar aqui de dois em dois centímetros. Você vai pegar ele agora, que tá todo cortadinho, e você vai aumentar ele aqui. Então, você cola aqui. Prendeu a ponta no meio do papel que você tiver ou do tecido, você vem abrindo, tá? Assim, até onde ele consegue dar uma abertura, você vai colocando. E você vem abrindo. Se você tiver que abrir um pouquinho mais, você abre, ó. E você vai prendendo com o durex. Isso aqui, ele vai conseguindo te dar uma abertura, de repente, um pouquinho maior do que aquilo que você já tem aqui. Isso é uma forma também que você pode vir fazendo, tá? Depois, você vem e recorta ele aqui todo, ó. Você vai riscar ele aqui. E aí, você vai acertar ele todinho. Então, ele fica um pouco maior do que aquele pedaço que você cortou. Eu acho que assim é mais trabalhoso, não gosto muito. Mas tem gente que faz. Também dá certo. Se você tiver que fazer um pedaço pequeno, de repente, não quiser fazer essa volta toda aqui. Enfim, também funciona. É uma outra forma de fazer um babadozinho. Você pode estar abrindo ele, ó. Você pode vir. Cada gominho, você abre um tiquinho. Cada gominho, você vai abrindo. Então, ele vai tendo uma curva bem maior ao longo do círculo. Então, essas são as duas formas de fazer esse babado de amor. Essa daqui, eu acho a melhor, mas você tem que prestar atenção também. Se você quer muito babado, ou se o teu babado tem uma largura bem maior, que, por exemplo, pode ser 12 ou até 15 centímetros. Você tem que ter bastante papel desse daqui. Você tem que ter um comprimento bem grande. Então, compra vários pra você ir colando e já deixar o seu quadrado certinho. Que é pra depois você não ter que ficar fazendo emenda na volta. Então, compra, tipo assim, se fosse 15 centímetros, por exemplo. Já compra, coloca quatro desse, cola os quatro desse, um junto com o outro. E aí, depois você dobra em quatro e faz as suas marcações no chão, na mesa, enfim. E aí, você consegue ter tranquilamente bastante babado. Você pode colocar a emenda, se ele der a emenda pela volta, né, até no tecido também. Você pode colocar essa emenda nas costas. Ou, de repente, na lateral onde já tiver uma emenda na saia, ok? E aí, então, você ficou com mais alguma dúvida nesse vídeo? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.